Ah, de vez em me olhar, me tentando decifrar Eu não consigo mais parar Ah, de vez em me olhar, me tentando decifrar Ei, cuidado que eu sou o problema, eu sei Com essa cara ninguém disse, eu cansei Te ver chorar me faz sorrir outra vez, sem parar Tipo a maldade, me desculpa, eu não consigo evitar Tipo a maldade, me desculpa, eu não consigo evitar